Oi, tudo bem? Queria que você me contasse como foi o processo de criação do seu personagem, como que você idealizou, como que você criou ele mesmo? A primeira coisa que eu pensei quando eu recebi o roteiro foi na questão física desse personagem. Como que ele se comportaria dentro do contexto da nossa história fisicamente? Pensando no biotipo de um homem da década de 30, final da década de 30 e início da década de 40, é natural que os homens tivessem uma postura um pouco elegante. Então, o processo iniciou através dessa construção física do personagem. E foi muito gostoso. Por quê? Porque é um texto simples, objetivo e um texto apaixonante. Então, eu consegui trabalhar a questão psicológica de uma maneira muito simples através dessa pesquisa mais profunda de corpo. Ah, entendi. E você fez o Heitor, né? O Heitor. E como que você define o Heitor? O Heitor é um cara apaixonado por Jesus. É um cara apaixonado por Jesus. E eu sou apaixonado por Jesus e também sou apaixonado pelo Heitor. Gosto muito de como o Heitor ajuda a resolver o conflito que nós temos na história. Entendi. E você falou que gosta muito do Heitor. Você pegou alguma coisa dele após os filmagens? Ou você aplicou também algumas coisas suas no Heitor? Como que foi? Então, justamente eu estou lendo um livro que fala sobre domínio próprio. Sobre o desenvolvimento da questão do domínio próprio. E o que eu gosto do Heitor, da figura do Heitor, é a figura calma, tranquila, né? A demonstração de uma pessoa que sabe do que está falando, né? Então, eu olhei para o Heitor e disse o seguinte, eu quero chegar nisso. Eu quero ter essa tranquilidade para transmitir aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, né? Para as pessoas que estão aflitas, para as pessoas que querem ouvir do amor de Jesus ou para as pessoas que querem ouvir algo que eu tenho para passar. Entendi. Bom, esse já é o seu segundo curta, né? Você fez um em 2007, né? Como é que foi fazer o segundo curta, assim? Foi muito especial. Muito especial. Porque nesse segundo curta, fazem cinco anos que eu me converti, né? Que eu sirvo a Jesus Cristo. Então, a experiência, ela foi gratificante. Por quê? Porque eu senti a necessidade de me desprender, né? De qualquer sentimento negativo ou qualquer sentimento que trouxesse algum tipo de glória ou reconhecimento para mim, para poder trazer vida a um personagem onde a mensagem que esse personagem estava trazendo era muito mais importante do que a minha própria atuação. Entendi. E voltando para o curta, qual que é a tua cena preferida? Da minha cena preferida? Sim. A cena em que o Heitor, ele está explicando para o Luigi a forma como o peixe vem até a vara, né? Usando o guarda-chuva. E qual que foi a cena mais difícil de gravar que você achou que teve mais complicação, assim? A cena do final. Mesmo sendo a cena mais rápida, porque a chuva tinha iniciado, né? Ela já começou de maneira torrencial. Nós não podíamos errar. Nós não tínhamos o direito de errar. Então, a gente teve que ter uma percepção muito rápida daquilo que o diretor queria que nós fizéssemos. Entendi. E para finalizar, qual é a mensagem que você acha que o curso está passando no que você quer que chegue aos telespectadores? A mensagem é que o amor de Jesus, ele é feito, ele foi... Jesus se entregou, né? Por causa desse amor. Desse amor incondicional por todos nós. E nós não precisamos fazer nada para agradar a Jesus. Ele sempre vai nos amar. Sempre vai nos amar. Entendi. Muito obrigada. De nada. Obrigada.